E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Porque vocês viram o que aconteceu no título, né? Mas isso aí é água passada. Hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês por que que eu perdi 7 mil reais pra um me interesse. Pra quem não acompanha aqui o meu canal, ou então chegou através de algum outro tipo de vídeo, eu tenho um quadro aqui no meu canal que a gente testa se as mulheres são interesseiras ou não. Então, geralmente eu faço um teste marcando um encontro e o encontro acaba não acontecendo do jeito que eu marquei. E uns tempos desses aí, por causa de um vídeo desses, eu acabei arrumando pra cabeça. Eu vou contar tudo pra vocês com maiores detalhes andando de moto. Porque, mano, do jeito que eu tô aqui falando diretamente com a câmera, eu começo a ficar meio emocionado, começo a ficar meio nervoso falando esses assuntos. Porque, tipo, realmente eu me dei muito mal nessa. Isso não é brincadeira, tá? Eu queria muito falar isso aqui pra vocês, só me faltou coragem. E hoje eu vou contar pra vocês todos os detalhes aí do que que aconteceu. O que acontece é que a gente fez um teste aí das interesseiras com nossa xijotona. Essa xijota aqui tá com nós desde o comecinho do canal e ela ajudou muito a trolar as interesseiras. Só que igual eu falei pra vocês, a gente acabou arrumando o problema. Eu vou explicar no vídeo de hoje, mas antes eu quero dar um aviso bem rápido pra vocês. Pra quem não tem esse boné aqui, a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua camiseta, sua blusa, seu boné do canal, porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando, rapaziada, tá chegando muito rápido, então vale muito a pena você garantir a sua. Bom, vamos pegar a nossa xijota 6 barulhenta aqui? Vamos dar uma volta que eu quero falar pra vocês tudo do que aconteceu com essa interesseira. É complicado, é chato, mas eu acho que eu preciso falar pra vocês aí um pouquinho da minha vida pessoal, né? O que anda acontecendo aí por trás das câmeras. Vamos pegar uma motoca aqui e vamos que vamos. Pra me explicar tudo pra vocês aí do que aconteceu, vamos começar pelo vídeo que rolou, tá ligado? Eu queria citar o vídeo aqui, mostrar o vídeo, mas eu não posso, porque esse vídeo aí foi pedido pra ser deletado pela justiça. Isso mesmo, pela justiça ele foi pedido pra ser deletado. Então não posso mostrar o vídeo, não posso repostar, não posso fazer nada. Só posso falar sobre o assunto, entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte, a gente fez um teste das interesseiras nesse vídeo, né mano? Foi um teste aqui por perto, foi um teste na rua e tal. Então aqui eu tava parado com a xijota e com a minha today, aquela motinha velha, que vocês estão ligados, né? Aquela motinha minha mais simples. E... Peguei o contato da interesseira e tal, né? Não rolou nada no vídeo, não rolou nada. Acabei desbaratinando, acabei trolando ela ali mesmo, acabando tudo por ali, né mano? Só que daí, no meio desse vídeo, ela tinha me passado o telefone dela. Tinha me passado o telefone dela, né? E aí meu povo, eu peguei e marquei, mano. Eu vacilei demais. Eu acabei esquecendo de tirar o telefone, tá ligado? Tirei o telefone, tirei o telefone e o telefone ficou lá no vídeo, né mano? E nisso, o vídeo começou a repercutir muito, muito, muito mesmo, tá ligado? Em coisa de menos de 24 horas, o vídeo já tinha mais de um milhão e meio de visualizações. O vídeo tava estourado, mano. E eu peguei e falei, ah meu, desse telefone aí, né? Vacilei, vacilo do 021 aqui, não tirei o telefone. Eu tirei o vídeo e postei de volta, né? Falei, ah mano, vou postar o vídeo de novo. O pessoal que acompanha o canal não vai receber o vídeo. Porque já é difícil o pessoal receber a notificação, né? E aí você vai deletar e vai postar de novo? Não vai chegar. Peguei e deixei o vídeo. Ah, pra quê, mano? Pra quê? Passaram-se aí uns 15 dias, né? Uns 15, 20 dias passaram aí, depois que eu soltei o vídeo. E eu peguei e recebi uma mensagem, se eu não me engano, no Facebook, em alguma rede social. Eu recebi uma mensagem, tá ligado? Falando que era pra deletar o vídeo e tal. Por causa que o telefone tava lá. Ah, eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada. Fiquei meio perdido. Eu falei, mas será que tava mesmo? E tava, tá ligado? E tava. Só que daí o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Como o telefone dela tava lá, tá ligado? E o vídeo tava bombando. Tava bombando o vídeo. Muita gente mandou mensagem pra interesseira. Muita gente mesmo. Eu tô falando de muita. Muita gente. Vocês pensam. Pelo menos umas 50 mil pessoas mandou mensagem pra ela. Saúde, gente. Pelo menos umas 50 mil pessoas mandou mensagem pra ela. Entendeu? E o que ela fez? Ela procurou um advogado. Um advogado. Ai, meu Deus. Um advogado. Procurou um advogado, tá ligado? E o que ela fez? Ela me processou por causa disso aí. Por causa desse telefone. E ela pegou e me processou, galera. E me pediu quase 40 mil reais por ter deixado o telefone. Ela interesseira, não. Quase 40 a pau. Tá ligado? E aí ficou aquele negócio, né? Eu tive que chamar um advogado pra tentar me ajudar. Pra tentar resolver. E daí foi seguindo, né? O processou. E demorou algum tempo e tal. Ela pegou e processou. Ela pediu pro YouTube tirar o vídeo. O YouTube tirou o vídeo. Deletou o vídeo, tá ligado? Não teve nem pedido, nem nada. Tipo, ó, Mike, deleta o vídeo aí. Não. Pum! Sumiu o vídeo. Sumiu! Pau! Já era! O YouTube tirou o vídeo. Falei, ferro. Deu ruim aqui, soldado. O YouTube tirou o vídeo. Aí eu fui ver. Eu não tomei strike nem nada, né? Acabou tirando o vídeo. E o negócio seguiu. Demorou mais uns meses, tá ligado? Mais meses e meses e meses e meses e meses. E quando eu fui ver, chegou lá uma cartinha, né? Que você foi condenado a pagar uma indenização pra fulano. Tá ligado? No valor de 7 mil reais. 7 mil reais, galera. Pra interesseiro, mano. 7 mil reais, tá ligado? Tipo, por um vacilo de edição. Um vacilinho, cara. Um vacilinho. E ela me ferrou, mano. Me ferrou. Eu tô contando isso pra vocês, que acho que vocês têm que saber. Tem gente que às vezes me pergunta. Mike, você tem medo de continuar fazendo esses vídeos? Galera, eu tenho um pouco de medo, sim. Porque depois do que aconteceu, é meio impossível você não ficar meio cabreiro, né, mano? Você fica esperto. Não é que eu tenho medo, tá ligado? Não tenho, tipo, medo, assim. É problema, né, mano? Pensa. Tipo, assim, levou pra 7 pau. Tive que pagar, tipo. Eu pagava, a justiça manda tomar tudo que eu tenho, tá ligado? Vai XJ, pô, pau. Vai Tudem. Vai BM. Vai Audi. Vai tudo. Tá ligado? Você não tem o que fazer. Justiça falou, tá falado, tio. Não arrolai de quebrinha aqui. Falou, tá falado. E aí, resumo da história. Nunca mais na vida eu deixo um número de telefone marcando no vídeo, né? Nunca mais. Porque, mano, prejuizão pesado, meu filho. Salve, moleque doido. É, prejuizão pesado. Fui trollar a mina, fui trollado. Me dei mal. Pum. É, moleque. Faz parte, né, tio? Mas, fazer o que, né, mano? Um vacilo. Não sei se devia ser resolvido dessa forma. Me ferrei. Me ferrei, né? Esse dinheiro aí. É o dinheiro que eu ia usar pra fazer algumas coisas na minha moto. Pra comprar uma câmera nova. E acabou indo tudo nessa brincadeira aí. Foi tudo nessa brincadeira aí, tá ligado? É complicado. Eu falo pra muita gente, mano. Eu falo pros meus amigos. Toma cuidado, tá ligado? Com o que você tá aí fazendo o vídeo. Né? Porque qualquer vacilo, tio. Tem mais gente pra querer prejudicar do que gente pra querer somar, tá ligado? Tem muito mais. Tem muito mais. Você é, moleque doido? O moleque doido tá ali, assim, do lado da janela. Doido mesmo. Tá ligado? Tem mais gente pra querer prejudicar, meu povo. Do que pra querer te ajudar. Então, você toma cuidado. Fazer o quê? Já foi, né? Agora já foi. Aprendizado. Já vai aprendendo. Não é que nós se ferrou nessa, nós se ferrou. E falar pra você, não é grama. Não tô aumentando nada, não. Foi desse jeitinho. Tá ligado? Desse jeitinho. Quando eu recebi a caixinha, que ela tava querendo quase 40 pau, eu quase morri. Eu falei, fudeu. Se eu vender tudo que eu tenho na vida, não dá isso. Danou-se. Danou-se, meu filho. Danou-se. Mas, também, eu agradeço a Deus por estar junto comigo, minha família, vocês. Vocês sempre me deram muito apoio, tá ligado? Mesmo, ó... Às vezes, eu vacilando, ficando um dia ou outro sem postar um vídeo, né? Porque aqui eu prometo vídeos todo dia. Sempre tem vídeo todo dia. Mas, uma hora ou outra, acaba não tendo. Nesses últimos dois dias, eu me ferrei, mano. Eu fui na exposição em Londrina. E eu pisei num buraco enquanto eu tava andando. Torceu meu pé, mano. Eu fiquei dois dias, velho, com o pé virado pra cima, tá ligado? Cheio de gel e faixa no pé, tá ligado? Por quê? Porque minha perna tava ferrada, não tava conseguindo nem andar. Então, é complicado, tá ligado? E meus conteúdos, vocês tão vendo, ó. Vai ter que sair na rua. Vai dar uma volta de moto. E com o pé ruim, mano, não tem nem jeito, ó. Esse pé aqui, ó. O pé direito. O pé direito foi pra um buraco. Entrou no buraco com força, mano. Gente que entrou no buraco, só torceu na hora. Falei, ferrou. Morri. Mas é isso. O negócio era isso aí mesmo. Pra bolar uma ideia com vocês. Falar a real. Contar aí sobre o que aconteceu. O que aconteceu, tá acontecendo. Não tem mais como acontecer de novo. Só aprender pra não errar novamente, né, mano. E focar no trabalho. Focar em tudo. Focar nos estudos. Aprender bastante. Tem muita coisa pra me aprender aqui ainda. Fazendo um conteúdo pra vocês. Completamos aí três anos de canal agora. O primeiro ano foi um ano perdidinho. Que eu não sabia de nada. Não tinha conhecimento de nada. E é isso, meu povo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, se você gostou, já sabe, ó. Carimbo, dedo no like. É muito importante. Comenta aí abaixo também. O que você achou de tudo aí que eu falei aqui hoje. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e... Tchau, tchau, tchau.